Programa Mulher Brasileira Entrevista Situações de bullying acontecem com certa frequência dentro das salas de aula. Tomar providência contra esses atos de agressão é o melhor caminho para evitar traumas psicológicos no futuro. Para saber como identificar e como lidar com bullying infantil na escola, eu converso agora com o psicólogo e professor do curso de psicologia da Universidade Univeritas, Luiz Fernando Bacheretti. Bom dia, Luiz Fernando. Seja bem-vindo aqui ao Mulher Brasileira. Bom dia, Adriana. E bom dia a todos os ouvintes do seu programa. Eu agradeço você vir aqui separar um tempinho para conversar com os nossos ouvintes, que é um tema tão importante. E aí, como é que o nosso ouvinte pode identificar que está acontecendo bullying na escola do filho? Ou seja, o bullying na realidade é sempre uma prática de ação de violência, seja física ou psicológica, com um aspecto intencional, repetitivo, que pode envolver uma ou mais pessoas enquanto agressores. Existem muitas formas de você identificar. Se for dentro do ambiente escolar, eu acho que a primeira observação que nós temos que fazer é com relação às dinâmicas que acontecem na escola. Então, os professores, o pessoal de apoio das escolas, eles observam o cotidiano, o dia a dia desses alunos e eles têm como observar isso, além da própria manifestação, do próprio sujeito que está sendo, na realidade, a vítima do bullying. Eu acho que o principal são os adultos que estão rodeando as crianças, e principalmente dependendo da faixa etária, observar bem as relações que acontecem, tanto dentro da sala de aula quanto no espaço escolar. E, doutor Luiz Fernando, qual é o papel da escola nesse combate ao bullying? Quer dizer, ela, às vezes, é mais importante que os pais. Como é que você vê isso? É, eu acho que tanto os pais quanto a escola, eu não gosto muito de dissociar esse processo educacional, né? Em escola e família, né? Eu acho que nós todos estamos envolvidos nesse processo. A escola, enquanto uma instituição formal, né? Na realidade, eu acho que ela tem que proporcionar um aspecto de consciência, porque não é a repressão sobre o bullying que vai resolver as circunstâncias de bullying. Porque você reprime uma hoje, reprime outra amanhã, e muitas vezes você também está gerando agressão sobre o próprio agressor, né? Porque, às vezes, as pessoas passam por um processo de bullying, ele é identificado, e aí a instituição pega essa criança, muitas vezes, que não tem a consciência ou a real consciência do que ela está realizando, e também acaba punindo ela, né? Eu acho que a punição nunca é o melhor caminho. Eu acho que o melhor caminho é sempre o caminho da conscientização. Sim, sim. Então, eu acho que é um tema que tem que estar presente dentro das salas de aulas. Então, as escolas, elas devem trazer para os seus alunos a discussão sobre todas as questões que estão presentes num processo de agressão e de descriminalização. Quando isso é discutido, as próprias crianças, os próprios alunos, né? Têm a possibilidade de externalizar aquilo que elas sentem, aquilo que elas pensam, e esses professores também vão ter a oportunidade, né? De gerar esse processo de consciência sobre as dificuldades que envolvem essa questão do bullying e, principalmente, a questão de que esse tipo de ação não deve permanecer ou existir no cotidiano das pessoas, né? É, a gente sempre fala aqui que a informação é o bem mais precioso que a gente tem. Então, é sempre importante a gente ter informação, ter acesso à informação e poder passar isso, principalmente para as nossas crianças. Então, é óbvio que a escola, nem toda escola vai ter essa preocupação em ter aulas direcionadas para isso ou seminários direcionados para isso. E aí, como os pais podem agir ao perceber que o filho sofre bullying? Vamos passar para o lado dos pais agora. É o que eu estava dizendo. Eu acho que nós não temos que dissociar escola e família. Eu acho que, quando se fala em educação, né? A escola, a família, a sociedade, todos nós estamos presentes e temos responsabilidade sobre isso. Com relação à família, existem, primeiro, aquelas crianças que manifestam, contam para o pai, para a mãe, para os irmãos, né? Situações de agressão que estão sendo vivenciadas, às vezes, no ambiente escolar. Mas, também, muitas crianças, ou por medo, né? Ou por insegurança, não manifestam isso, não explicitam isso, né? Para a família. E os pais, eles devem estar sempre acompanhando, principalmente mudanças de conduta. Aquela criança que está sempre, de alguma forma, oprimida ou sendo um objeto de bullying, essa criança, geralmente, ela muda o seu nível de conduta. Com relação aos relacionamentos, com relação ao seu cotidiano. E os pais têm que estar sensíveis também, né? Muitas vezes, vem um comentário, não do bullying, mas vem um comentário do tipo, olha, mãe, eu não gosto mais da escola que eu estou. Olha, pai, eu gostaria de mudar de escola, ou se der, mudar de sala de aula. Então, você tem que entender que, muitas vezes, aquilo que é explicitado de forma objetiva, ela representa um universo subjetivo que a criança ainda não consegue decodificar, se organizar, né? Para poder falar, né? É, os pais, o diálogo tem que acontecer, tanto na escola, né? A informação, também dentro de casa, como o senhor falou, né? Tem que ser integrado a tudo isso, né? Que essa criança possa ter, ser ouvida. A gente, acho que a gente vira adulto, eu falo que a gente vira, às vezes, emburrece. Porque os pais, muitas vezes, não ouvem as crianças, ficam achando, ah, isso é bobagem, isso é bobagem, isso é bobagem. Esquece que eles também foram crianças e também passaram por muita coisa, né? Porque fica, ah, fica desdenhando do sentimento da criança, achar que é pouca coisa, que não é, mas é o mundo da criança. A gente tem que entender que a criança também é um mundo, né? E a gente tem que respeitar esse mundo da criança. Doutor Luiz Fernando, gostaria de deixar contato para a gente? Olha, se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem, que a gente possa conversar ou esclarecer alguma coisa, tem o nosso e-mail aqui, que é psicologia.guar.org.br, tá? E temos aqui também um telefone da própria instituição, que é, só que aí é 11, é o 2464-1676. Qualquer dúvida, qualquer necessidade, estamos à disposição de vocês. Luiz Fernando, eu queria muito agradecer, assim, foi esclarecedor mesmo, acho que ajudou bastante os nossos ouvintes. Queria agradecer a sua disponibilidade, separar esse tempinho aqui para conversar com a gente. Muito obrigada mais uma vez, uma excelente semana para o senhor, tá bom? E aguardo, de repente, de conversar mais em breve sobre outro assunto para ajudar nossos ouvintes, ok? Com certeza, sempre que pudermos contribuir, estamos aí à disposição. Até porque essa construção de um mundo melhor, eu acho que é uma responsabilidade de todos nós, né? Com certeza. Então, agradeço a você, Adriana, aos seus ouvintes, e aguardo uma próxima oportunidade, para discutirmos um pouquinho mais sobre esse e outros assuntos. Muito obrigada mesmo, doutor Luiz Fernando. Obrigado a você. Um forte abraço. Outro abraço. Obrigado. Obrigado. Obrigado.